A grande sacada, pulo do porco, você faz uma lista normal de palavras-chave e uma enxurrada ou uma lista gigantesca de palavras negativas. Essa é a sacada. A sacada é, é melhor você descobrir pra quem não aparecer do que pra quem aparecer. Por quê, Tiago? Porque existem mais pessoas que não querem comprar de você do que querem. Então, muda o estágio. Eu tenho que focar em evitar quem não quer comprar de mim.